Aqui ó, você vai precisar do sistema operacional do 7 ao 10, 32 bits, a versão do navegador tem que ser do 7 ao 10 também, pode ser, nível de codificação 128 ou 256, ele só vai funcionar na porta 3, e você vai ter que baixar esse instalador nesse site aqui ó, do jeito que tá aqui ó, você vai no site da caixa, vai na opção downloads, aqui ó, downloads, e na pesquisa de downloads você coloca aqui, instalador, pinpad, versão 84, ele vai aparecer aqui pra você baixar, e vai ser esse arquivo aqui ó, deixei ele aqui na unidade D pra ser instalado, né, esse é o instalador, o segredo pra instalar ele, você vai ter que deixar o cabo da porta USB desconectado, desse pinpad aqui, deixa ele desconectado, e faz a instalação do instalador, depois, a gente vai pro site, pra fazer a liberação, e pronto, tá instalado seu pinpad, então depois que você instalar, se tudo deu certo, vai aparecer assim ó, e depois você vai precisar do token, vai ficar desse jeito, e nessa porta aqui ó, E pra funcionar desse jeito eu tive que desinstalar, reiniciar o computador, instalar de novo, reiniciar de novo, e testar, aí ele liberou desse jeito, agora só falta testar o token, E aí